O número de registros de crimes virtuais é cada vez maior em todo o país. E como já elencamos, é preciso ter muita atenção e uma dose extra de desconfiança, especialmente com relação a mensagens e ligações recebidas no seu smartphone. Por isso, nós vamos falar agora sobre algumas ferramentas que vão deixar o seu celular mais seguro e com uma camada extra de proteção. Você sabia que existem diversos tipos de antivírus para celular? Assim como no seu computador, tablet ou notebook, o seu smartphone também fica seguro com a instalação de um antivírus fornecido por empresas sólidas e conhecidas no mercado. Inclusive, há boas opções disponíveis gratuitamente. Vale destacar que, tanto para o sistema Android como para o sistema iOS, esse cuidado é indispensável nos dias atuais. Afinal de contas, nosso celular é um verdadeiro computador de mão. E para instalar um antivírus agora aí no seu smartphone, é só você acessar a sua loja de aplicativos e baixar. Quando se fala em proteção de WhatsApp, um ponto crucial é a instalação da chamada verificação de duas etapas. Trata-se de uma ótima ferramenta de proteção que vai dificultar o acesso não autorizado ao seu smartphone se a sua senha for violada. A recomendação é que você ative a verificação de duas etapas no seu aplicativo de mensagens através das configurações do seu aparelho. No entanto, os sistemas Android e iOS possuem diferentes formas de instalação desse mecanismo de segurança a partir das configurações ou ajustes do seu aparelho. A dica é assistir a um tutorial no YouTube sobre o passo a passo dessa configuração conforme o sistema operacional do seu telefone. E eu te garanto que não é nada complicado. Espero que essas dicas tenham sido úteis a você. Fique atento e desconfie sempre. Um abraço!